Eu morri pra ele Na direita Kephin, na direita Kephin Sai daí Kephin, correndo O Ikri me matou, uai Kephin, você é doido Foi ele? Foi ele que me matou Não, o Ikri, ah não Porra Kephin, será que tá sacada? Caveira tá interrogando, caveira tá interrogando Vai, vai, vai Tá ali Sai fora caveira, que susto menino Meu Deus Joga fumaça ai Meu Deus, que susto Fumadei a caveira Nossa, eu preciso dar a cara aqui não Pra dar fumaça não Não É cara demais É É cara demais Que graça Que absurdo Tio, troca pacete Oh burro Vem mais, uai Uai, que isso cara Joga um drone ai Fernando Ali, achei, achei Cala no cantinho Todo mundo fica De frente pra porta Peguei ele Tá no cantinho No cantinho Já andou Já passou na porta Ele tá no fundo Deixa comigo Deixa comigo Rastreando Rastreando o bebezinho Tá no mesmo lugar ainda Fernando Não, com vontade não Deixa lá Eu vou embora Ele tá lá, tá marcando ele daqui Ele tá todo preocupado Acho que já tem a menina que tem Ele tá na porta Ele tá lá Ele tá lá No mesmo lugar ainda Fica tranquilo Tá lá ainda Eu vou embora Vou atrás dele não Ele tá vindo Ele tá vindo agora Tá vindo Tá vindo Relaxou o drone Quebrou o drone Tá quebrado Tá quebrando agora Tá quebrado Mas não Zelen Calma Zelen ele tá tenso ele tá não já era o cara fica doido quando o plano dela se lembrar e a começou papai papai vai que vai Zalino vai Zalino matou 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 prego 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 bota pra mim Zalino vai Zalino vai Zalino corre Zalino faquinha faquinha Zalino não quer dar Kifin tá matado de dentro Kifin 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 matou Kifin 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 eu tô jogando ele já tirou em mim ainda ó o que tem MVP meu Deus vai do que salva aqui salva vai do que a moleque moleque tem que ensinar vocês né véi como é que faz as coisas né mim é tchau da cabeça tá sem capacete o que vinho só que ele morre abajar a do que essa tem ela não pula não tem ela não pulo não abrou a janela do cast. abrindo. abrindo. peraí Kiffin, não faz muito movimento não, vou matar ele do buraco. matei um já, já matei ele. só mais dois. só mais dois. tá com o dino, tá com o dino lá. para aquela janela dá para pegar não dá para fazer o plant aqui não, Fernando nossa, me matou, desgraçado ele fez um buraco ali, cuidado ele está saindo agora sua esquerda, sua esquerda, atrás de você está carregando para que não sair acabou a bala acabou não, Zalino acabou vou salvar e aí